Com relação à segurança e lei geral de proteção de dados, você não pode trabalhar com a transformação digital sem considerar o aspecto da segurança da informação. Acho que o governo tem silos de excelência muito, muito bons. Banco Central é um, Receita Federal é outro. Tem alguns silos de excelência realmente que você se surpreende com a qualidade do processo de gestão e governança desses dados. Tem outros que, até mesmo por terem baixa maturidade de transformação digital, essa pergunta ainda não entrou. As pessoas ainda não estão se questionando sobre segurança, porque o processo é todo analógico. Então a gente precisa também crescer a maturidade dos demais órgãos de uma forma acelerada, porque senão teremos grandes problemas. E a gente não quer fazer isso, por isso temos um programa de desenvolvimento de capacidades em transformação digital, chama capacita.gov.br, recém lançado com a ENAP, que tem como um dos eixos principais, são cinco eixos, mas um eixo fundamental de segurança e privacidade. Com relação à lei geral de proteção de dados, eu estava ontem no Senado falando sobre isso, em uma audiência pública. Primeiro, a gente precisa corrigir algumas coisas no que a gente estava falando aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados já está devidamente sancionada, não tem que esperar agosto, já tem uma lei. O que acontece é que a vigência da lei se inicia dia 14 de agosto de 2020. Então, nós temos uma lei, não tem o que correr, o prazo está contando, 14 de agosto de 2020 começa a valer. O que nós não temos a segurança jurídica plena ainda é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o implementador, tanto o regulamentador quanto o fiscal, o avaliador da eficácia da lei nos casos concretos. O governo, nós propusemos por uma limitação orçamentária e de ciclo eleitoral, de lei de responsabilidade fiscal, foi isso que eu tentei explicar ontem, nós implementamos uma agência nacional, uma autoridade, desculpa, de proteção de dados dentro da Presidência da República, com um conselho diretor autônomo, certo? Esse conselho diretor com um mandato de cinco anos, indicado pelo presidente da República, mas com autonomia e mandato de cinco anos, ou seja, as decisões que esse conselho diretor tomar são sustentadas por uma segurança do mandato, que é o que se aplica também nas agências reguladoras. Só que, no final do ano passado, nos últimos seis meses de governo, o presidente não pode criar estruturas, nem criar novos cargos etc. e também a lei orçamentária não previa nada. Então, a gente teve que criar a estrutura dentro da Presidência. É a ideal? Não. É a possível? Sim. Continua sendo a possível? Essa mesma? Exatamente. Então, eu estava lá discutindo a medida provisória, e a minha sugestão aos parlamentares foi que fosse o mais rapidamente possível aprovada a medida provisória, fosse convertida em lei, fosse dada a segurança jurídica da autoridade que ali está. Com a autoridade instituída, mesmo temporariamente ou transitoriamente dentro da administração direta, o Conselho Diretor pode ser instituído. Esse Conselho Diretor já começa a definir qual é a estrutura ideal da agência, que é eles que vão comandar a agência. Por meio da Presidência da República, ele já começa a requisitar servidores públicos. Isso é fundamental, você poder requisitar servidores, não ter que ficar negociando com os órgãos, porque a Presidência da República tem essa prerrogativa, ele pode requisitar as pessoas. Então, já pode montar um corpo técnico legal, tecnicamente capaz de iniciar a regulamentação da lei. Porque é difícil, estou imaginando vocês, é muito difícil saber hoje o que, dentro daquela norma geral, que foi bastante precisa, é uma lei atual, foi uma excelente proposta do Congresso Nacional, é uma lei atual, mas que precisa de regulamentação. Como é que aquilo vai ser interpretado nos casos concretos, se X, se Y, qual será? Então, a agência nacional, a autoridade, desculpe, a autoridade de proteção de dados precisa entrar no processo para fazer a regulamentação técnica para nós, tanto o governo quanto o mercado, se preparar para a adoção. E a gente quer ter, no mínimo, um ano para que isso aconteça antes da vigência da lei, onde as sanções poderão iniciar a ser aplicadas em casos específicos. Então, se a gente não tiver esse tempo, se a gente encurtar esse tempo, ficar discutindo a autoridade nacional eternamente, não vai dar tempo de ninguém se preparar, e aí a vigência da lei inicia sem informações que a subsidiem, e, no fim, as decisões podem ser, talvez, ruins, tanto para o mercado, tanto para o setor privado, quanto para o público e também para o cidadão. Então, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, o governo está, nesse momento, dedicado na formalização da autoridade a partir dessa medida provisória e começando, tanto quanto vocês, a criar os seus grupos de análise e interpretação da lei. Cada órgão está fazendo o seu, as empresas públicas estão fazendo os seus, nós, lá na Secretaria de Governo Digital, por meio do Departamento de Governança de Dados, vamos coordenar, tentar colocar esses planos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em um roadmap mais fácil de entender, quem é que está avançando bem, quem é que não está avançando. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa, de forma estratégica, para a segurança jurídica da lei, se dedicar na aprovação da autoridade. a gente tem que fazer o que está avançando. A gente tem que fazer o que está avançando. A gente tem que fazer o que está avançando. A gente tem que fazer o que está avançando. A gente tem que fazer o que está avançando. O que é isso?